O que eu vou te ensinar aqui, cara, é pra você upar rápido, né, pra você acumular runas rapidamente aí no Elder Ring, cara, aqui eu já zerei a DLC, né, aos poucos, aos poucos eu tô trazendo o material detonado aí do Elder Ring, né, cara, das missões, tudo como padrão do canal aqui, como eu sempre falo, cara, a intenção de trazer esses detonados aí do Elder Ring, cara, é que nem antigamente, não sei se você é muito velho que nem eu, né, mas antigamente a gente compra as revistas na banquinha, e na banquinha lá, cara, não tinha ninguém comentando, e eu acho que comentário no vídeo acaba atrapalhando, comentário é legal pra quem faz stream, então vamos lá, aqui eu tô nessa graça aqui, eu vou simplesmente, cara, lá pro palácio, cara, e como a gente vai no palácio, cara, a gente vai simplesmente, faz um tempinho que não joga, uns 15, 20 dias, né, a gente vai lá no mapa, cara, vai apertar o triângulo aqui, a gente vai fazer uma viagem rapidinha, cara, vamos ver o palácio aqui, cara, cadê o palácio, o palácio do senhor Moggy, aqui, ó, Moggy, né, cara, então aqui no palácio do Moggy, eu acho que é Moggy, não sei falar esse nome, aqui você vai ter as quatro graças, né, cara, a gente vai lá no começo da graça, que vai ser a entrada do penhaço para chegar ao palácio, cara, a gente vai confirmar aqui, e a gente vem aqui nesse comecinho da graça, cara, a ideia aqui é você matar rápido, e como que você vai matar rápido, cara, daí você vai precisar de uma espadinha, qual vai ser a espada? A gente vai pegar aqui essa espada, ó, que é chamada de espada sagrada da relíquia, certo? E essa espada aqui, ela tem uma onda de ouro, né, você pode ver aqui, se a gente for colocar aqui pra, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ajuda, não, ó, opa, acabei tirando ela, deixa eu ver aqui se são os detalhes, né, os detalhes dela, então se a gente for aqui colocar os detalhes, cadê o detalhe aqui, pô, visão simples? Ah, os detalhes não estão aparecendo, mas ela faz uma onda de ouro, cara, essa onda de ouro aqui é o golpe especial dela, como você pode ver ali, eu tô com a espada lua e lua de fogo, né, cara, e agora a onda de ouro que é dela, ó, você pode ver que se a gente for clicar aqui, ó, ó, que massa, você não precisa fazer nenhum esforço, essa, parece brincadeira de criança, né, cara, ó, não tem nem o que dizer, não tem nem o que comentar nessa ideia aqui, cara, é muito tosco, ó lá, pronto, 47, cara, você deixou aqui o corre lá, cara, acaba confundindo os botões, botões, cara, porque acaba jogando muito, mas muito dos jogos e daí acaba confundindo os botões, pronto, ressuscitou ali os bichos, só deixa eu ver se eu tô com o equipamento certo, ó, eu não tô com, eu tô com esse laço aqui pra derrotar o Radan, né, teve que ficar meio equipadinho, cara, que o bicho é forte pra caramba, não sei se eles deram uma nerfada nele agora, mas eu zerei quando tinha acabado de ser lançado o jogo, então você vai vir com o escaravelho de ouro aqui também, ó, pra te ajudar, então, ó, você vai vir com a, com essa espada aqui, que é a espada, simplesmente, a espada sagrada da relíquia, né, dá uma upada nela pra ela ficar forte, pra ter o golpe cada vez mais forte, né, por causa da onda de ouro, e daí você vai colocar aqui também o escaravelho de ouro, e daí, simplesmente, você vai só no golpe especial dela, ó, fácil, hein, que é coisa mais fácil do que essa, ó, 78 mil, cara, não sei qual é o teu level, né, então se você tiver a larva aí, cara, você utiliza a larva, dá uma upada no seu, vale a pena, você dá uma resetada no teu personagem, na tua build aí, pra simplesmente poder utilizar essa espada aqui, se você travou em alguma parte do jogo, cara, dá uma resetada na tua build, você pode ver que ela precisa de 14 de força, 24 de destreza e 22 de fé, cara, não precisa de tanto status, assim, ela é uma espada, teoricamente, fácil de ser utilizada, certo, e daí você vai vir aqui, você vai recuperar facinho aqueles levels que você tirou os pontos de outras, de outros status, né, cara, você vai ver que isso vai chegar bem fácil aqui, você vai conseguir recuperar de uma maneira bem rápida, porque, ó, 95 mil, é que eu tô fazendo as coisas aqui, tô conversando, né, eu tô falando aqui como deve ser feito, mas você vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó, se eu pegar aí numa sentada, cara, numa sentada, um golpe aqui, dá uma adiantadinha pra cá, pra pegar os mais atrás, ó, pronto, fácil, né, cara, não tem nem grilo pra ver isso aqui, ó, coisa simples, tem alguns que utilizam na flecha pra derrotar o... a codorna que tem ali embaixo, o bichinho da codorninha, porque daí você acerta uma flecha neles, pode ver que tem até umas marcas ali, ó, ele acaba caindo ali embaixo, mas dessa forma aqui é muito mais fácil, né, eu só vou ficar devendo aonde consegue essa espada, tá, eu vou ficar devendo isso, porque eu não lembro, mas, ah, pra você saber onde ela é, pega, cara, é muito simples, você vem aqui, vem no equipamento, pega o nome da espada, que é a espada sagrada da relíquia, né, e daí, com o nome dela, você vai, tecla no Google lá, ou no buscador que você achar de preferência, e coloca, onde conseguir a espada sagrada da relíquia, ou espada sagrada da relíquia é o The Ring, vai aparecer um site em inglês aí, e vai mostrar onde você consegue ela, né, não tem grilo nenhum, ó lá, bem simples, pronto, ó, Tem coisa mais fácil do que isso aqui, cara, não tem, né, cara, ó, tem coisa mais fácil do que isso, cara, né, você faz um milhão aqui facinho de runas, né, aqui, dependendo do seu level, eu já tinha upado uns três levels aqui, de uma maneira rápida, uma maneira simples, uma maneira bem robótica, e esse chega a ser até enjoativo de fazer isso aqui, porque eu já fiz algumas vezes e foi bem enjoativo, né, Lembrando que na DLC do The Ring, o level não importa muito, tá, lá eles estavam querendo introduzir o tipo de level, entre aspas, do Sekiro, O que é o tipo de level do Sekiro, cara? O Sekiro não tem, né, o Sekiro não tem sistema de level, mas tem sistema de aperfeiçoamento do personagem, né, Então, no caso, eles estavam querendo adicionar isso com as cinzas, né, da... que você acha no mapa, então você pode ter level 2000, cara, não vai fazer tanta interferência na DLC, entendeu? Mas, que ajuda a utilizar equipamentos um pouco melhores pra derrotar os bosses, né, e quando eu digo melhores, por exemplo, uma espada dessa aqui, Pra quando você tem muitos, muitos monstros ao seu redor, é bom pra caramba, você pode ver aqui do 258 e vai embora, cara, Então tá aqui pra você o método dele, como que você pode utilizar, como que você pode upar rápido o teu personagem pra utilizar equipes cada vez melhores, né, Eu aconselho a utilizar esse método aqui, simplesmente com a espada sagrada relíquia, tem outras espadas que dá pra fazer isso, Mas a espada sagrada relíquia, você utiliza dois golpes, bem rapidão mesmo, upa ela ali, você utiliza a larva lá na... Esqueci o nome lá, da bruxa, da lua, na relana, eu acho, acho que é alguma coisa assim, e com a larva você vai dar uma resetada, Você vai perder alguns pontos em alguma outra build, mas você recupera isso rapidamente depois que utilizar essa espada e vir fazer esse método aqui, Lembrando sempre que é importante você utilizar também os cara velhos de ouro, Também não lembro, vou ficar devendo aí, o único que você pode conseguir ele, mas como eu falei, Coloca no buscador lá, coloca no Google o nome do item, né, os cara velhos de ouro, ou simplesmente a espada sagrada relíquia, Que é a gringa, ou até mesmo os brasileiros aqui dizem que você pode conseguir ela, né, Daí você dá uma upadinha na espada e você vem fazer esse método aí, cara, que é bala pra caramba, é fácil pra caceta, E é dessa forma aí que eu consegui pegar, acho que tô level 600, cara, bem fácil, né, Então é isso, cara, um grande abraço, sucesso aí, cara, e se divirta com o AdorBling, Que sinceramente, como eu falei, eu já trouxe vários jogos aqui no canal, até hoje, particularmente, Foi um dos melhores jogos, é o melhor jogo, assim, é o jogo que eu sinto falta de jogar, Eu só não fico jogando, 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 porque eu trago bastante outros jogos aí, Na RC formato detonado aí, pra facilitar quando a gente tá perdendo a missão 1, 2, 3, O que fazer isso, o que fazer aquilo e etc, beleza? Então é isso, um grande abraço, fui! Tchau, tchau!